Seja bem-vindo ao Viagens S.A.T.V. Bom, faz tempo, Rust, tudo bem? Tudo bom? Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Muito tempo, hein, rapaz? É, verdade. Caramba, lá no hotel nós fizemos um evento de... Uma mesa redonda de golfe. A primeira transmissão foi de golfe ao vivo na internet. Exatamente. 2007, 2008. Exatamente. A internet era aquela escada. Exatamente, onde a gente fez a mesa redonda do golfe brasileiro, a gente fez entrevistas com as pessoas, a Angela Parque na época, que era uma brasileira, a coreana, exatamente. Exatamente, foi um sucesso na época. Foi um sucesso, uma ousadia, né? Porque a internet era da pedra lascada, web lascada, web lascada. E ele já entrou aqui, Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Quanto tempo também, né? Nossa, quanto tempo. Que boa gente se encontrar. Prazer novamente. Me fala uma coisa. Eu já comecei da TI aqui, mas eu vou voltar. TI, mas você tem um portal e tua revista. E me dá uma abrangência desse golfe chamado Brasil. Olha, o Brasil está num momento maravilhoso no golfe. Porque nós estamos prontos para receber o golfe de volta nos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio. Fazia 104 anos que não tinha jogo de golfe na Olimpíada. O último foi em 1904. Depois parou. Então, todo mundo fala de Brasil, todo mundo quer saber Brasil e todo mundo quer conhecer o golfe brasileiro hoje. O Brasil está com mais de 100 campos de golfe, tem 10 mil jogadores e um esporte que tem tudo para crescer. Estando bem administrado, tendo gente competente para conduzir, nós temos tudo para que o Brasil cresça muito rapidamente no golfe. É um momento bom do golfe, você pode me falar. Eu não sei se eu te falasse é um momento bom do golfe, mas você percebe que é um adurecimento de tudo isso que você falou, de infraestrutura, direção, campo. Tudo isso está num momento bom? Não, o momento bom para o golfe é quando o país cresce. Porque quando você tem uma classe média que cresce, você tem a população vivendo mais tempo, as pessoas têm mais tempo para dedicar ao golfe. O golfe é um esporte que você vai desfrutar a vida inteira, mas você curte mais depois que se aposenta quando você é o sênior, que a gente chama, quando tem 50, 55 anos, está com a vida estabelecida e pode viajar pelo mundo. O que é o gostoso do golfe é você jogar cada vez num campo diferente. Você tem o seu campo onde você joga sempre, mas um campo de golfe é completamente diferente do outro. Não é como uma quadra de tênis de saiba, outra quadra de tênis de saiba, uma quadra de assalto, outra de assalto. É a mesma coisa. Muda um pouco a paisagem, mas é a mesma coisa. Campo de golfe não tem dois iguais, não tem dois buracos iguais. O golfe permite também que você possa competir desde uma pessoa sênior com o jovem, que na verdade você pode jogar desde com o avô, com o seu neto, jogando por igualdade. Então ele permite que você tenha essa convivência dentro do esporte. Hoje eu não posso jogar tênis com o Nadal, é impossível, não vou responder nem ver a bola dele. Mas eu posso jogar golfe com o Tiger Woods, que é o número um do mundo, ou pelo menos foi até há pouco tempo, ou com o Rory McIlroy, que atua o número um. Porque é um sistema de handicap que ele te permite equilibrar as médias do que você faz com a do outro e tem uma vantagem adicional que você pode jogar, se divertir com a família. Estou cansado de ver senhores de 80 anos jogando com os netinhos. E jogando de igual para igual e apostando, se divertindo junto. Então o golfe é maravilhoso. Precisa ter algum dinheiro, não é um esporte caro, mas é um esporte que vai consumir algum recurso, como um tênis, como qualquer outra... Ciclismo, tênis, né? Exatamente, exatamente. A corrida, que é um esporte barato, você consome alguma coisa, tênis, você tem o teu tempo e o tempo você conseguindo, o golfe é um esporte para a vida toda. Eu conheço muito pouca gente que tenha parado de jogar. Na verdade, acho que não conheço ninguém que tenha parado de jogar golfe, a não ser que tenha sofrido algum problema, um acidente. Me fala uma coisa, para mim passar depois para o Rust aqui. Como é que está o teu portal e sua revista? Como é que está esse trabalho? Olha, a revista... Eu faço revista de golfe já faz 25 anos. Estou na terceira revista. Elas têm um ciclo. A revista nasce, cresce e morre que nem a gente. E o portal é o momento da hora, porque hoje você não tem papel para distribuir para o mundo inteiro. E a revista, eu publico hoje, uma revista digital, ela chega instantaneamente para aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem leitores do portal no mundo inteiro. Tem leitores onde eu nem imaginava. Bangladesh, sei lá quem lê isso em português em Bangladesh, mas tem alguém lá, tem algum brasileiro que se interessa. A tecnologia permite isso, né? Essa facilidade de acesso à comunicação. Então, você está presente no mundo inteiro de forma fácil. Não, instantânea, né? É uma delícia isso. É mais que isso. A realidade não está limitada ao tamanho do papel. Eu adoro revista, adoro livro. Mas numa revista, você põe uma foto de um evento que jogaram 130 pessoas. Numa revista digital, aquela foto, você passa o dedo, ela vira uns 20, 30, 50. Você põe vídeo, você remete para site, você faz link. Então, é um mundo que está crescendo muito rápido. A imprensa tradicional, inclusive, está sentindo esse baque. Você vê os jornais, as revistas impressas, estão sofrendo muito. E o mundo está passando para o digital. Vai demorar um pouco mais ou um pouco menos em algum lugar, mas a tendência é essa. A tendência é essa, a gente está ciente disso. Estamos investindo muito no digital. O Rocha é meu parceiro, me ajuda a desenvolver vários. Ele manda tudo nessa área, faz sites de golfe do Brasil, todos os clubes, federações. Os principais estão com ele. Porque ele, além de tudo, é golfista desde que nasceu. Então, ele sabe o que está fazendo. Bom, então vamos falar com ele aqui para entender. Tudo bem, velho? Tudo bom. Bom, agora me fala. Depois desse... Deixa a chancela aqui embaixo, meu amigo. Levantei a bola para você. Agora chuta. Me fala aí. Esse mundo digital para nós está num momento muito bom, muito positivo. Eu acho que a gente tem a sorte de estar num momento de crescimento. Hoje a gente tem várias companhias e a maioria estão investindo no momento online. E a gente vê um crescimento muito exponencial nisso. Então, a gente vê desde portais, comércio eletrônico, a parte de venda, de geração de leads. Então, a gente vê um mundo muito aquecido nesse mundo digital. A parte de vídeo. Tem vários momentos hoje no mundo digital que a gente está muito, muito feliz por isso que está acontecendo. É aquela coisa, né? O mundo digital, bom, a revista também foi assim, mas em uma velocidade bem menor. Você acorda hoje e a coisa já está para trás, né? É uma situação que todo dia se renova uma nova linguagem, uma nova atitude. Sim. A tua empresa, ela ficou... Ela não está restrita só a esse mundo web, golf e outras coisas também, não, né? Não, não. Hoje nós temos mais de 400 projetos publicados. Hoje a gente atende todo mundo corporativo, desde pequenas, médias e grandes empresas. Desde bancos, hoje a gente tem um portfólio bem eclético e bem robusto. Então, hoje, assim, no mundo digital a gente consegue atender de todas as possibilidades, todas. Desde um canal de mídia, desde um canal de um CMS, de um portal de conteúdo. Então, hoje esse mundo está muito positivo. E é gostoso a gente participar e estar dentro, né? Com certeza. Com certeza. Bom, o Ricardo está filmando, pode continuar filmando. Eu estou filmando aqui. Está filmando? O Comandatuba já vai estar no Facebook, essa conversa... Então, eu vou entrar e você está filmando. Me fala de Comandatuba, depois eu encerro o currículo. Então, o Comandatuba é um campo maravilhoso. Eu já estive várias vezes lá. É um campo lindo, 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 espetacular. Eu acho que vale a pena todo mundo ter esse momento de conhecer o golfe, conhecer o campo, conhecer a estrutura do Comandatuba. Assim, eu só tenho coisas positivas de lá. Passei minha lua de mel lá. É um campo maravilhoso. Eu recomendo a todos. Bom, Ricardo, você do mundo... Segura aí, ó. Está vendo? É isso que está acontecendo daqui para cá. Ricardo, Comandatuba, o que você pode falar? Olha, Comandatuba foi um presente para o Golfo do Brasil. Um campo que eu vi nascer, eu vi começar a construir, eu vi ser inaugurado. Eu vi com o ACM, o Antônio Carlos Magalhães, foi lá inaugurar o campo que era... Ele mandava no Brasil na época, não era o presidente da República, mas era quase, né? Mas mais que isso, o Comandatuba foi um presente porque ele trouxe para o Brasil um designer de campo de... Um arquiteto de campo de golfe. Porque os arquitetos de campo de golfe são uma coisa especialíssima. E veio um fulano para cá, acabar um campo de golfe que o outro arquiteto muito famoso fez, o Pitidá, em Búzios. O Dumblankenship, ele veio para o Brasil e quando perceberam o talento dele, ele foi contratado para fazer Comandatuba. Que hoje, até hoje, 15 anos depois, é considerado o melhor campo de golfe, melhor percurso, melhor desenho, mais desafiador. E o que permite gente de todo tipo de nível de golfe, do iniciante ao profissional, possam se divertir. Porque o golfista gosta de sofrer. Ele quer campo de dificuldade, mas ele gosta de se divertir. Então o campo tem que permitir que ele possa se divertir. E esse campo permite, porque o Dan é um gênio. E o Dan veio para cá e já fez um monte de campo, mas Comandatuba, eu acho que é. Ele, o profissional de design, nunca vai falar, esse é meu preferido. Mas eu tenho certeza que é. Bom, se ele está falando, para com isso. Ele, bom, enquanto eu estava para nascer para falar o que era golfe, ele já estava na outra plataforma. Ricardo, obrigado. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, a gente acompanha muito bonito. E vamos continuar, porque o momento é do turismo de golfe. O turista de golfe é o turista que permanece o dobro de tempo nos locais onde ele vai, gasta muito mais dinheiro e com melhor qualidade. Então, para o país que recebe o turismo de golfe, faz total diferença. A Espanha é um país hoje que vive muito turismo de golfe. Portugal, toda a crise, a única coisa que não caiu lá, Portugal, Espanha, foi o turismo de golfe. Informação de primeira linha. Se você não sabe, eu também não sabia, vou ser sincero para você. Informação. Muito obrigado, sucesso para vocês aí e agradeço, viu? Bom, daqui a pouco a gente volta de mais uma personalidade desse mundo do golfe. Só eles entendem, meu amigo. Eu aqui, a minha tacada é diferente. Até daqui a pouco.